E aí rapaziada, beleza? Vou botar mais um vídeo aqui, vou botar pra vocês aqui com mais um vídeo Aqui tá aquela tarrafa que eu mostrei, aquela malha serra Com 39 e 13 de crescença E aqui eu vou dar um rinanço aqui pra vocês verem como ela fica A gente já tá encerrando a pescaria já Mas eu vou botar vocês aqui Não vou parar com o peixe, porque é peixe aqui nesse vídeo A gente tá arrimado Acompanha aí Acompanha aí, amor Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí